Meu Deus E hoje estou separado Vivendo abandonado Sofrendo sem eu a meu lado Ela levou alegria E a felicidade Era tudo que eu tinha Hoje eu choro escondido Pra ninguém ver Eu também não quero Ver ninguém sofrer Hoje eu choro escondido Pelo meu bem A dor que eu sinto Não deseja ninguém Aô, meu tia Hilton Hoje eu choro escondido Pra ninguém ver Porque eu não quero Ver ninguém sofrer Oh, meu subriago Vamos colocar pra moer Meu Deus Eu era casado E hoje estou separado Vivendo abandonado Sofrendo Sofrendo Sem eu a meu lado Ela levou alegria Ela levou alegria Eu também não quero Eu também não quero Ver ninguém sofrer Hoje eu choro escondido Hoje eu choro escondido Pelo meu bem A dor que eu sinto Não deseja ninguém